Você lhe pede um anel Uma prova no dedo, uma fuga pro medo De ficar só Mas eu não quis te dar uma prova Que já não é nova Mas apenas o de sempre Tão normal que já nem se sente Você lhe pede um anel E Saturno me olha lá no céu Tão lindo Eu queria te dar Os anéis de Saturno Há um raro que se vê no céu distante e noturno Um olhar que já não anda só Você lhe pede um anel E Saturno me olha lá no céu Tão lindo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O que ia te dar os anéis de satã? Algo raro que se vê no céu distante e noturno Um olhar que já não anda só Você me pede um anel E Saturno me olha lá no céu Tão lindo Tchau